Eu, que já amo suculentas, simplesmente pelos formatos gorduchinhos que elas possuem, imagine agora com esse colorido outonal. Quero dizer a vocês que só tenho a agradecer a Deus por esse solzinho maravilhoso do outono e inverno que prevalece numa parte do meu quintal desde as 10 da manhã até as 5, 5 e meia da tarde. Porque ele tem deixado um resultado super positivo para as minhas plantas, em especial para essas equeverias que têm uma facilidade de acentuar as suas cores quando tomam o sol, o sol pleno ou o sol prolongado por umas 4, 5 horas direto. Então, eu tenho a Superbum, a Debe, a Ranaicada, todas essas estão avermelhadas, amarronzadas, acinzentadas, porém, dá um pouco de trabalho, né? Porque nem todas cabem na bancada, na área que pega sol. Então, outras eu tenho que suspender para tomar o sol no beiral do telhado, mas compensa o esforço, porque quando eu vejo esse resultado, eu que já estou cansada de ter suculenta estiolada esse ano, eu digo a vocês que eu estou muito satisfeita e me surpreendendo com as minhas suculentas. Eu não sabia que elas ficassem tão coloridas quando exposta ao sol pleno. E às vezes a gente fica aí procurando uma receita, uma coisa assim milagrosa para a suculenta ficar bonita, igual essas que a gente vê na internet. Mas se você tem um cantinho para montar um pequeno jardim e fazer adaptações, o resultado acontece e é maravilhoso. Eu estou encantada com essa minha patinha de urso. Quando é que eu tive uma patinha de urso compacta e toda vermelhinha desse jeito? Nunca, nunca tive. Aqui eu tenho o Adromichus cristatus, tem uma manchinha ali de ferrugem, mas nada que alastrasse a planta. Depois eu tenho a carne color, que está bonitona, a minha japônica, um pouco de jacobicene, a perle, esse sedum que eu não lembro o nome no momento, e essa racurol. Essa eu tive primeiro e nem sabia o nome dela. Depois comprei essa, mas não está avermelhada porque não está pegando sol. Mesmo assim está bonita. Depois eu tenho o meu baldinho, que é um xodó, que eu mimo demais as minhas fantômes coloridas e compactas. E eu tenho uma mudinha de verruguenta que está indo para frente, depois que está tomando sol. E eu fiz um arranjo num frasco de cloro, e esse arranjo que eu estou mostrando com essa marmorata fica em cima da caixa de luz. Está tão bonita. As botinhas, que eu não me canso de mostrar, sem pervivos, eu quase não tinha experiência boa com eles. Alguns até ficavam estiolados e agora estão todos bonitinhos. Como essas mudinhas da Equeveria Querência. Mesmo depois de podadas, elas estão cheias de brotinhos, de filhotes bem compactos. E esse aqui é um orostaxes, que eu acho que entrou em dormência, esse verde clarinho. Mesmo assim, eu digo que estão bem bonitinhos. Bem durinhos assim, bem firmes. As calanchões, bem coloridas, com as bordinhas pretas. E é isso, gente. Eu estou dando uma voltinha aqui, mostrando as plantas que pegaram mais cor, né? Mais pigmentação. Essa Equeveria Cocina quer florir. E antes de florir, ela já está muito bonita, porque está com as bordinhas, ó. Eu até trouxe aqui para a sombra, para mostrar a vocês. Que é uma suculenta que sempre fica verde. E olha como conseguiu um sombreado avermelhado nas folhinhas, nas pontas das folhinhas. E por falar em pontas avermelhadas, olha como está o rubroticton com essa crássula fofa. Então, eu estou assim, apaixonada pelas minhas suculentas, todas compactas e coloridex. A chaleira... Ah, essa chaleira está um mimo. Parece que cada dia mais as suculentas realçam a sua beleza por causa das cores. Esse paque-fito com as pontinhas avermelhadas. Tem dois bebezinhos ali, que já está muito bom de eu retirar e fazer... Passar para uma próxima jardineira ou um outro vazinho, porque eles já estão bem grandes. Algumas equeverias que estão começando a ficar bonitas na jardineira. A Debe está com dois filhotes. Além da planta-mãe, eu estou com mais duas mudinhas que eu vi essa semana. E essa calanchoe das bordas rosadinho, eu tirei da lata menor e coloquei nessa, porque eu vi que ela cresce bastante. E por último aqui, é a Echeveria Polidones, com as bordinhas avermelhadas também. Então, gente, todas as que tem que ficar vermelhinhas, que tem que ter um colorido, um detalhe avermelhado do sol, elas receberam essa coloração. E eu estou bem satisfeita. Essa é a Echeveria Mira, que não tem nada colorido, mas ela é linda, ela está cheia de filhotes. Então, eu não quis deixar de mostrar. Mais umas coisinhas fofas. Gente, olha que mimo. Essa Beatrice com essa verdinha, que linda que está. Então, quis mostrar a vocês também. E aqui é o meu colar de golfinho. Eu queria ter mostrado ele ontem para vocês no vídeo das 10 suculentas mais parideiras que eu tenho. Então, eu faço propagação dele quebrando os galhinhos e fazendo mudinha como essas que eu estou mostrando no potinho. Que, inclusive, tanto ele quanto essas outras aí foram mudinhas que eu fiz para dar aqui para uma vizinha minha. E esse baldinho também eu fiz para ela. Então, são suculentas que se propagam muito fácil. E aqui na cabeça dessa boneca eu coloquei várias estaquinhas do colar de golfinho. que futuramente, quando ele pegar e soltar bastante haste pendente, eu vou mostrar para vocês. Quando as mudinhas começarem a pender, eu mostro. Fiquem agora com a Julie e a Kate. E até o próximo vídeo, pessoal. Obrigada por assistir. O que é que você quer? É para brincar de bolinha? O que você quer? E a Kate? O que a Kate quer? O que você quer? Pega a bolinha, então. Pega. Pega a bolinha. Cadê a bolinha? É para brincar? Tem que jogar a bolinha para a Tchutchu? Ah, coitadinha. Olha, a mamãe não brinca. O que você quer? Bolinha? Então, dá a bolinha. Dá a bolinha. Dá a bolinha, mamãe. Dá a bolinha. Dá a bolinha. Dá a bolinha. Tá, eu vou jogar. Vai, vai. Um, dois, três. Opa! Opa! De novo, mamãe. Dá aqui. Então, dá aqui a bolinha. Dá a bolinha, mamãe. Dá essa bolinha para a mamãe. Ah, que goleira. E aí Tchau, tchau.